Se suar fosse dinheiro, pobre nasceria sem chubar. AAAAAA! 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 AAAAAAA AAAAAA! AREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ahhhh, uí. AREEEEEEEEEEEEEEEE! AREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Ai!! vlogo deus cara. BYEEE REEEEE ARЕление واeen. O cara que pensa em você a de Toda representing você e, por isso, de seu~? MAR sondern. BAH! Esse cara sou eu! Ah, xoxa é só para Daniela. É ótimo Malvão. KOROSO MÓS É UM DEFÍCTIO! KOROSO MÓS É UM DEFÍCTIO!